Andava pelo mundo afora Meu coração, sou feliz, feliz assim Jesus é meu amigo, ele cuida de mim Se tem barreira, Jesus joga por terra Se tem laços, ele quebra Se vem flechas contra mim Jesus é meu escudo, está perto de mim Sou feliz, feliz assim Jesus é meu amigo, ele cuida de mim Sou feliz, feliz assim Jesus é meu amigo, ele cuida de mim Sei que Jesus voltará Para buscar o povo teu Quando será? Eu não sei, só sei que ele voltará Vem Jesus, vem pra mim buscar Eu estou a te esperar Vem Jesus, vem pra mim buscar Eu estou a te esperar, te esperar Não vou vacilar, te esperar Jesus, vou te esperar, te esperar Não vou vacilar, te esperar Ah, 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 Jesus vou te esperar Ah, 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 ah Andava pelo mundo afora